E aí, beleza? Durante as férias de verão, os estudantes do MIT, Nick, Haley e Jonah, estão em uma viagem de carro para a Califórnia. Os amigos estão ajudando a namorada de Jonah, Haley, a se mudar, e sua decisão de viver em outro estado por um ano trouxe uma certa tensão entre os dois. Ela e Nick não sabem o que acontecerá com o relacionamento deles e o fato de Nick sofrer de distrofia muscular, e por isso tem depressão, aumentou a distância entre eles. No entanto, o trio ainda tenta se divertir o máximo possível durante essa viagem, parando para comer em vários restaurantes, visitando aquários e tentando ficarem alegres. E Nick até ensina o molequinho a pegar um brinquedo na máquina de ursinhos. Uma noite, enquanto descansam em um hotel de estrada, Nick recebe uma mensagem perguntando se ele está agitado ou não. Isso vem de Nômade, um hacker que os amigos entraram em contato no ano passado para fazer uma zoeira. No entanto, quando Nômade invadiu os servidores do MIT, a faculdade quase expulsou os dois. Então, com Jonah acordado, eles leem as mensagens provocantes e enigmáticas de Nômade, e eles ameaçam expor Nômade aos policiais. Nômade responde enviando um vídeo deles dentro do quarto ao hackear o laptop dos rapazes. Furiosos, os garotos imediatamente começam a trabalhar para mostrar que são hackers melhores e rastreiam o IP de Nômade, que está em Nevada, justamente o caminho que eles iriam passar. Então, no dia seguinte, enquanto voltam para a estrada, Nômade envia outra foto para eles, agora do carro de Hayley, que ele conseguiu com uma câmera de segurança. Levando Hayley a pedir aos rapazes que parem de provocar ele, pois isso pode ficar perigoso. Só que mais tarde, quando eles param em um posto de gasolina, Nick diz a Jonah que não irá mais atrás desse tal de Nômade, porque prefere se concentrar na jornada com sua namorada agora, deixando Jonah muito frustrado. Então, no dia seguinte, eles passam por alguns pontos turísticos que encontram no caminho, e durante a próxima parada, Nick entra para comprar café. Hayley aproveita a chance para falar com Jonah e pergunta a ele se Nick disse algo sobre sua mudança. Jonah diz apenas que Nick está chateado e se recusa a se envolver com os dois. Nesse momento, Nick sai com o café, mas tropeça e cai no chão, e seus amigos correm para ajudá-lo. Mas Nick jura que está bem e volta para dentro para pegar mais café. Hayley vai atrás dele para ajudá-lo, no entanto, Nick continua indiferente e é muito orgulhoso. E quando Nick retorna ao carro com café, diz a Jonah que mudou de ideia e agora quer ir atrás do Nômade. Ele vai até Hayley encontrando-o sentado em um penhasco, e Hayley acha que Nick está prestes a terminar com ele e pergunta o porquê. Nick explica que em breve estará em uma cadeira de rodas e vai ser um fardo ainda maior, e não quer atrapalhar a vida dela. Isso machuca Hayley, pois ela acha que o relacionamento deles era muito mais forte do que isso, e ela se livra do colar que ele deu para ela, e da promessa que ele fez. E depois voltam à estrada, e agora Hayley quer ir com esses rapazes, achar o tal do Nômade que estragou seu relacionamento. Quando chegam ao endereço de Nômade, é noite, é uma casa antiga no meio de um campo. Os rapazes já começam a achar que o IP é falso, e pedem para Hayley que fique no carro. E assim que chegam, acham o carro abandonado e uma cadeira velha quebrada. Dentro, muitos móveis sujos e quebrados também, e Nick entra cada vez mais na casa e de repente encontra-se sozinho. Então ele vai procurar Jonah, que está sentado em uma cadeira no canto, mas não se mexe. Porém, Jonathan se vira apenas para assustá-lo como uma brincadeira. Em seguida, os rapazes vão até o porão, onde encontram uma pilha de servidores empoeirados. Ficam cogitando que sejam aquilo, mas ouvem gritos de Hayley, fazendo com que os rapazes corram para fora para verificar. Eles encontram o carro aberto, Hayley desaparecida, e o rádio está maluco. Alguns ruídos vêm da floresta junto com a voz de Hayley, e nesse momento eles vão atrás, mas veem Hayley flutuando, depois luzes, e os dois desmaiam. Algum tempo depois, Nick acorda em uma instalação subterrânea, vestindo apenas uma camisola de hospital e uma manta sobre suas pernas. Ele está sendo movido em uma cadeira de rodas por um homem de macacão, e Nick se sente incapaz de se mexer, só podendo observar enquanto é levado a um escritório, onde conhece o Dr. Damon, que está gravando a conversa e anotando. Damon explica que o trio foram as primeiras pessoas a terem contato com um alienígena de verdade, razão pela qual está usando um traje de proteção, e há um risco de contaminação. Damon também quer saber quando Nick viu o sinal pela primeira vez, mas Nick não entende nada dessas explicações, e exige saber onde estão seus amigos. Damon levanta, vai até Nick para verificar, e ele tem apenas um sangramento no nariz. Depois disso, Nick é deixado em seu quarto, onde descobre que tem números tatuados no braço, e que não consegue sentir as pernas. A porta está trancada, e ele só pode sair se vierem, e ela só pode ser aberta do lado de fora. À medida que os dias se passam, os homens de macacão pegam Nick do seu quarto com frequência, para realizar vários testes. Nick tem a chance de dar uma olhada dentro dos outros quartos, e em uma dessas salas, Nick encontra a Hayley deitada. Mas os homens não permitem que ele entre. Da próxima vez que Nick é levado a Damon, ele pede permissão para ver Hayley. Mas Damon se recusa, e começa a fazer perguntas estranhas e peculiares, perguntando se Nick é realmente da Terra, e se ele tem 10 dedos ou mais. Em seguida, ele pergunta sobre o sinal que os amigos dele e ele estavam seguindo. Nick acha que ele está falando sobre o IP, então supõe que está falando sobre Nomad, e ele compartilha a história do Hacker. Porém, na gravação que os meninos fizeram enquanto investigavam a casa, Damon interrompe o vídeo quando mostra a árvore, revelando que há uma alienígena em pé nela. Isso significa que Nomad nunca foi um humano, e no quarto de Nick, ele está tão perturbado que não consegue comer. Ele ouve a voz chamando seu nome, e é Jonah falando com ele pelos dutos de ventilação. Jonah não foi informado de muita coisa, e nem mesmo consegue ver Hayley. Mas ele diz que o seu corpo não está normal. Em sua próxima reunião com Damon, Nick é solicitado a fazer um teste básico envolvendo formas geométricas, cores e números. Nick o conclui rapidamente, usando bastante sarcasmo para criticá-los por tratá-lo assim, e exige ver Hayley, caso contrário, não cooperará mais. Damon leva Nick até lá para ele ver Hayley, mas não deixa entrar. O arquivo dela está completamente vazio, porque ela está em coma, e Damon promete que assim que ela acordar, Nick será o primeiro a vê-la. Nick volta para o seu quarto, determinado a elaborar um plano de fuga, e ele começa jogando migalhas de bolacha no teclado, para descobrir a senha. Ele também troca informações com Jonas através do duto de ventilação, e juntos aprendem um cronograma mantido na instalação, que é executado como um relógio, só que Jonas parece cada vez mais deprimido, e a cada dia que passa, seu corpo fica pior. E diz a Nick que não consegue sentir o seu braço, desde que deram algo estranho para ele beber. Uma noite, os trabalhadores realizam um teste inexplicável com uma vaca, pressionando botões para causar uma agitação. E a voz em um alarme anuncia que a frequência de segurança foi violada, e todos os trabalhadores correm para cuidar do problema, levando Nick para um escritório, onde esperam até a emergência terminar, e quando sai, Nick descobre marcas de queimaduras pelas paredes do corredor. E na próxima reunião com Damon, Nick exige saber o que aconteceu, e também ser levado até Jonah, e ele sabe que os trabalhadores têm câmeras de segurança, e provavelmente o viram falando com seu amigo. Então não há sentido de se esconder, porém Damon não sabe do que ele está falando, já que Jonah nunca esteve na instalação. Nick se recusa a acreditar, e quando volta para o seu quarto, não consegue mais ouvir Jonah pelo duto de ventilação. Nick então executa seu plano, e os trabalhadores encontram o quarto dele vazio, e sobre os lençóis da cama, o mapa que Nick criou da instalação, o cronograma e as senhas do teclado, o plano de fuga para sair dali. Nick finalmente descobriu tudo, e agora está indo pelo corredor, arrastando a cama de Rayleigh para escapar, e ele conta os segundos ao redor de cada esquina, para saber quando os trabalhadores irão passar. Ele consegue chegar à porta de saída, só que não consegue alcançar o teclado. Então ele tenta pressionar os botões com tubos, mas infelizmente nesse momento, os trabalhadores pegam Nick, e ele desmaia naquele momento. E em seus sonhos, todos os momentos felizes que costumava ter com Rayleigh, e até mesmo quando conseguia correr, participava de maratonas. Quando ele acorda, ele encontra em seu quarto com Rayleigh, que finalmente acordou. Ela está sorando, dizendo que sonhou com ele ganhando a maratona, e os dois tentam tocar as mãos, mas os trabalhadores separam, e Rayleigh desmaia novamente. Nick luta contra os homens e cai no chão, onde percebe manchas estranhas em sua mão, e quando olha para baixo, fica chocado ao descobrir, que suas pernas reais foram substituídas por próteses avançadas e modernas. Nick entra em pânico e tenta se levantar com dificuldades e tropeçando, e do outro lado do espelho, Damon explica que é exatamente por isso que eles não disseram nada antes. Tiveram que esperar Nick se adaptar até chegar a esse ponto. Nick amarra uma manta ao redor das suas pernas para evitar olhar para o metal, e destrói todo o quarto, e em seguida usa suas novas pernas para derrubar a porta. Escapar com Rayleigh novamente, e agora que ele pode andar, derruba os funcionários com facilidade, e qualquer porta em seu caminho é derrubada também. Nick consegue chegar ao elevador com Rayleigh, e Damon explica que é muito perigoso ele sair lá fora, pois só ele pode protegê-lo daqueles que estão lá em cima. Nick não entende e a porta do elevador se fecha, e momentos depois escapam da instalação por um túnel escuro. Quando finalmente chegam lá fora, Rayleigh está acordando novamente. Junto eles pedem carona a uma senhora idosa, mas a forma com que ela fala é perturbadora, pois não parece estar completamente sã. Ela até para o carro no meio da estrada para ouvir o som dos anjos entrar pela sua boca aberta. A senhora deixa eles em um restaurante à beira da estrada, e Nick pede a Rayleigh para esperar sentada em um caminhão, enquanto ele tenta fazer uma ligação. Todo mundo observa ele, mas não comenta nada, e ele tenta usar o telefone que é inútil, pois não está funcionando. Ele ouve o caminhão do lado de fora partir com Rayleigh, e na TV Rayleigh e Nick são foragidos das autoridades. Desesperado, Nick começa a correr atrás do caminhão e alcança a janela, mas o caminhoneiro atinge com a porta para afastá-lo. Quando o motorista começa a acelerar novamente, Nick usa suas novas pernas para facilmente alcançá-lo. O caminhoneiro está tentando pensar no que fazer, só que de repente ouve um barulho ao lado, e é Rayleigh com sua arma, e ele tem que parar. O casal deixa o motorista na estrada e escapa com o caminhão dele, e enquanto isso, Damon e seus homens também procuram pelos adolescentes. Eles encontram a senhora idosa e a levam para a instalação para interrogatório, no entanto, a senhora continua falando coisas sem sentido. Damon traz uma arma para encerrar o que ele considera ser o sofrimento dela. De volta aos adolescentes, eles descobrem que a estrada é um beco sem saída, que não faz sentido, pois a estrada estava ali durante a noite. Eles então voltam para o caminhão e pegam um caminho diferente, mas logo tem a sensação de estar andando em círculos e passam pelos mesmos lugares. Então decidem parar em um centro de visitantes para procurar pistas, mas os telefones não funcionam. O único mapa que é encontrado é um local gigantesco que também não faz sentido, e Rayleigh continua mostrando sinais de que não está bem. Nick decide passar a noite lá, e com isso, Damon consegue a localização do casal. Eles então correm mais fundos no prédio para se esconderem, e ficam assustados ao se depararem com uma pessoa usando um traje, mas esse parece completamente diferente. Na verdade, é Jonah que esteve na instalação esse tempo todo, e assim como Nick escapou usando um traje para se passar despercebido. Damon vai verificar o vizinho responsável pelo bar, que não fez nada, e ele está maluco também, igual a senhora. Damon atira nele pelo péssimo serviço e volta para procurá-los. Rayleigh adormece e Nick descobre que tem algum tipo de implante na sua coluna, e Jonah explica que acredita que está na área 51, pois a tatuagem que eles têm soma 51. Nada que é real e as estradas não fazem sentido, e os moradores se comportam de maneira estranha, fazendo Jonah pensar que estão em algum experimento do governo, onde os três estão sendo usados. Nick recebeu as pernas, e ele, no caso, recebeu braços que foram trocados por próteses também, e há apenas uma estrada que eles podem seguir. Então, de manhã, o trio dirige até um posto de controle militar de propósito. Jonah tenta se passar por um trabalhador usando traje de proteção, mas o militar já o reconhece. Cerca o caminhão imediatamente, pedem para eles descerem, então Jonah atinge o soldado com a porta do caminhão, pega uma arma e utiliza para afastar os soldados seguintes e entra no prédio. Jonah tenta usar um computador para expor o que está acontecendo na área 51, mas seus dedos metálicos não alcançam as teclas, e nesse momento os soldados jogam uma granada pela janela, e o prédio explode. Nick pensa que perdeu Jonah, mas ele ainda está vivo, e sai para se reunir com seus amigos. Um soldado aproveita a chance para atirar em Jonah, e Nick corre para ajudá-lo. No entanto, Jonah diz a Nick para fugir, pois não há esperança mais para ele, e ganhará tempo para ele e Hayley escaparem. Como último desejo, Nick e Hayley escapam com o caminhão, no entanto, Jonah usa os seus novos braços protéticos para começar a destruir todas as estruturas ao redor, até a própria estrada, mantendo os soldados longe. Momentos depois, Nick e Hayley estão prestes a cruzar a única ponte de saída, porém está bloqueada por Damon e seus homens, que atiram nos pneus e fazem o caminhão colidir, e eles caem no chão. Onde Rayley revela que ainda tem o colar e diz que o ama. Os trabalhadores levam Hayley embora, e Damon se aproxima de Nick para dizer que ele é a fusão perfeita, de tecnologia humana e alienígena, e força de vontade. Nick olha para ele e finalmente percebe que Damon é Noman, o hacker que eles estavam perseguindo esse tempo todo. Damon lembra a Nick que ele foi o primeiro a abordar o hacker, e furioso, Nick finalmente atinge o poder máximo de suas pernas. Ele corre em uma velocidade inacreditável, mais rápido do que as balas, e quebra uma barreira invisível. E aí tudo é revelado. Damon, na verdade, é um androide alienígena, e a Terra fazia parte de uma simulação. Eles estão em uma nave alienígena de número 23-5-4-1, assim como a tatuagem de Nick, e estão prestes a chegar ao mundo alienígena. Terminando assim, O Sinal, filme de ficção científica de 2017. E esse foi o Solucionando Filmes, valeu é nóis, fui!